O que é isso? Ah, sim... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá para o meu apartado. Acho que é um pouco mais tarde. Entendi. Você está fazendo uma coisa boa. Até o próximo vídeo. Pessoal, vamos lá para a próxima. Uma próxima. Pão... Vamos lá para o próximo vídeo. Tchau. Fim, tchau, tchau. Fez várias vezes, foi prínciada. Então, vamos lá para o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto